Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, hoje a gente vai fazer uma sériezinha aqui no canal Que é, você sente ciúmes? Então vamos lá Então, como você sabe, o Mali fugiu de casa, né? Como você sabe, porque a gente fez aquela brincadeira que não deu certo E a gente não gostou de ter feito isso com ele Então ele fugiu por algum tempo, mas a gente vai usar outros cachorrinhos aqui pra participarem, tá bom? Se vocês nunca viram esses cachorros, então eles são só... Deixa eu me lembrar Substituidores, isso Ah, eu tava na ponta da língua, não consegui me lembrar Bom, então vamos lá Lila, eu tenho uma surpresa pra você Não é Lila, é Leila Bom, eu tenho uma surpresa pra você, uma coroa Uau, que lindo Ai, parece uma princesa Uau, que bonitinho Gostou? Sim, muito obrigada De nada Amor, você comprou pra ela e não comprou pra mim? Por que você não vai comprar pra mim? Por favor, compra pra mim Tá bom, eu compro Você pode me dar aquela? Depois você compra outra pra ela Não, amor, eu não posso te dar pra ela Então tá, não fala mais comigo Ciumenta Oi, amiga Oi, amiga Tudo bem? Sim, e tu? Tô bem Olha, eu trouxe um lacinho E uma coroa Bom, esse lacinho aqui Eu vou dar pra minha amiga Outra que eu amo E eu vou dar essa coroa Pra gente, porque eu também te amo Uau, que lindo Mas você não pode dar esse daí pra ela Fica pra você Não Eu tenho que dar pra ela Eu já tenho meu lacinho, ó Eu comprei Eu tenho que dar pra ela Não Não é pra te dar pra ela Fica pra ti Por favor, não dá pra ela Não, amiga Eu tenho que dar pra ela Porque senão ela vai ficar satiada Tá, então toma Se você acordou aqui E não Se você Se você dar pra ela Não fala mais comigo Ai, ai, ai Amiga, mas ela tem Você tem Ela Ela também não tem que ganhar as coisas Não é só você Bom Se você vai dar esse lacinho pra ela Não fala mais comigo Ai Feliz aniversário, amiga Obrigado Humor O que que foi? Não é pra você ficar dando abraço nela Bom, mas eu só tô dando feliz aniversário pra ela Mas não é pra você ficar dando feliz aniversário pras meninas É só pras meninas Eu já te falei Ai Mas eu tô dando feliz aniversário pra ela Ela tá de aniversário hoje Bom Se você for dar um abraço nela Não dá mais de mim Não fala mais comigo Não Você tem que aprender Eu só tô dando feliz aniversário pra ela Para de se ciumenta Hum Então não fala mais comigo Ou você dá um abraço nela Ou você para de dar abraço nela Ou você para de falar comigo Amiga Eu arranjei um namorado Sério? Aham Ele é Ele é lindo Forte O nome dele É Larry Não Não é Larry não Isso me lembra o nome dele Ah, o nome dele é Bob Ele é muito lindo Ah Sabia o que ele é Sabia que Ai, deixa pra lá Hum Só Amiga O que que houve? Nada não, nada Só ela consegue namorar De eu não Eu vou roubar namoradilhinho dela Eu tô com ciúmes Coisa chata Eu vou dizer que ele não presta Amiga Aqui Esse bob que você tá fazendo Ele não presta Ele é um traidor Ele vai extrair daqui a pouco Entendeu? Não faz nada Você tá fazendo isso Só porque você tá com ciúmes Ó Bom, como é que você adivinhou? Sim, pela sua carinha Você tá com ciúmes dele E isso é muito feio de ciúmes Você para de ter ciúmes assim Você para de ter ciúmes A gente não pode ser mais amiga Ciumenta Alô Oi Oi, mozinho Tudo bem? Ah, você tá trabalhando agora? Mamãe, mamãe Deixa eu falar com o papai Deixa eu falar Ele não pode, filho Ele tá culpado Ah, o papai só tem tempo pra falar com você Ele só gosta de você Hum Ai, amor Chora aqui com ela Porque ela tem seus ciúmes Ele não pode agora O papai só tem tempo pra você Ele nunca tem tempo pra mim Ai Olha, filha O que eu comprei pra Trimãzinha Que lindo A Trimãzinha tá fazendo um aninho esse mês Olha que lindo Ah, mamãe Você dá presente pra ela Eu quero pra mim também Eu quero uma coroa igual a dela Ai, não Eu não Só tem o tamanho dela Essas coroas, filha Essas coroas são de bebês Mas eu quero essa coroa Eu quero uma igual Filha Eu comprei uma coroa muito bonita Parece de princesa pra ti Mas eu queria essa Olha, filha Que lindo O chapeuzinho O novo colarzinho Que eu comprei pra ela Ai, mãe Eu queria igual também Não, filha Eu já falei que não pode Ah Só tem que você Você tá gostando da minha irmã Você nunca gostou de mim Hum Ai, filha E aí Você sente ciúmes? Bota aí embaixo nos comentários Não tenha ciúmes Contrarem seus ciúmes O ciúme é um inimigo de você Se você tem ciúmes Pare já Os ciúmes Você pode perder amigos Com os ciúmes Então Trata de Parar com os ciúmes que você tem Se você gosta de uma pessoa de verdade Não fique com ciúmes Se você tem ciúmes Admita Não fique escondendo Porque vai ser pior pra você Então Vocês Não estejam mais ciúmes Todo mundo aqui Não tem ciúmes Tchau, tchau 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 Tchau